Quando você passa eu sinto o seu cheiro Abso o meu fara e saio a sua casa O tempo entende de mirar Eu com o meu tino só de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Abso o meu fara e saio a sua casa O tempo entende de mirar Eu com o meu tino só de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Seu calor Me abraça e deseja